E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Bad Company 2, cara, nostalgia total. Eu trouxe alguns vídeos de codes antigos, agora é a vez do BF. Eu vou tentar, já vou avisar vocês, eu vou tentar gravar jogos dos BFs antigos. BF, o Bad Company 2 agora, a gente tem também o BF3, temos também o BF4, não é tão antigo assim. Vou tentar gravar BF1 também, mas como eu disse, eu vou tentar, depende do servidor. Esse aqui é o único servidor BR existente, do Bad Company 2. Então, por isso que eu falo para vocês que eu vou tentar. Não depende só de mim, tá? Depende de muita coisa. Cara, esse BF merecia ou ser remasterizado, ou ter o Bad Company 3, cara. Esse aqui é o quê? É rush, né? Então vamos lá, temos que conter o inimigo. Conter os inimigos. Vai, granada! A granada é no F, mano. Apertando o G aqui, não sai granada por nada. Cara, tem 50 anos que eu não jogo isso, tá? Então, me perdoem se eu nubar demais. Tô ouvindo o barulho de veículo. Tô rushando, não tô nem aí. Tô rushando. Olha que eu pego... Eu lembro que ficava um monte de cara aqui nesse... Aqui, ó. Corri. É hardcore, tá? Não, 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 não. Acho que o cara não me viu. Vai, miser... O cara não morre, véi! Foi no hipfire, foi na mira. O cara é imorrível, véi. Os caras ativaram a bagaça. Desarmaram. Cara, olha a diferença dos BFs novos pros antigos, cara. Foi pro saco. Ué, apareceu ali... Assiste? Não pode ser. A velocidade de movimento do personagem, cara. De movimentação. É servidor BR, mas tá parecendo gringo. Não tá dando dano. Foi um amigo meu que me matou? Não, né? Espera que não. É... Esse servidor tem limite de snipers, então... Acho que não vai dar nem pra jogar de sniper, cara. Acho que não vai dar nem pra jogar de sniper. Matou rushando. Vai. Vai, vai, redinho. Vai, redinho. Vou rushar por aqui, ó. Tô tomando tiro, véi. Que merda, hein? Que merda, hein? É hardcore, galera. Então... O bagulho é tenso, véi. Tem que olhar ali. É muita árvore, cara. É muitas árvores e somos nós. Acho que dá pra rushar. Vai. Granada! Cara, é muita nostalgia, véi. Eu adorava jogar de sniper, cara. Eu adorava jogar de sniper. Então, fuzileiro eu sou meio no bom, cara. Tem um cara aqui, ó. Ó, teu amiguinho aqui, 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 aqui. Ô, louco! Acho que eu tava miado também pela granada. Eu não tenho nada liberado. Só tenho AK. A E.K. Mas é nostalgia, cara. Eu lembro que, pô, com o Quest tinha uns helicópteros voando aqui. Era muito bacana. Passava por aquela torre ali. Tem umas casas pra lá. Tipo uns barracos. Era muito, muito da hora, mano. Muito, muito da hora. Saudades, cara. Saudades. Como só tem esse servidor aqui. Então. Já morri, mano. Os caras tão viciados. Não tem como. Um cara como eu, muito tempo sem jogar. E os caras tão todo dia jogando. É complicado. Fora que anos sem jogar. Semanas sem jogar BF. Então. Fica super complicado. Mas vamos tentando. Vamos tentando. O importante é trazer conteúdo pra vocês. Ter essa gameplay nostálgica aí pra vocês. Muito bacana. Eu queria ruxar, velho. Vou tentar ruxar de novo por aqui. Vou tentar. Vou tentar. Vai que a gente consegue. Vai que a gente consegue. Acho que a gente vai conseguir, hein. Acho que a gente vai conseguir, hein. Bora, bora, bora. Os caras destruíram? Eita, velho. Ali, ali, helicóptero. Caraca, meu irmão. Esse helicóptero ali era muito bacana, velho. Eu achava muito da hora. Falava, nossa. Que helicóptero bacana, mano. Ó. Muito da hora, velho. É bonito, né, cara. Pra época esse aqui era... Sensacional, meu irmão. O cara não morre, velho. É servidor BR, mas tá parecendo gringo. O que que é o Wilson, mano? O que que é o Wilson? O cara aqui, ó. Ó. Um ano pro cara morrer, velho. Você é louco. Vamos por cima. Sobe, miserável. O cara não sobe, mano. Tá cansado. Destruindo a bagaça lá, eu acho. Morri de quê? Morri de quê? Granada. De algum lugar. Será que dá pra escolher sniper? Vamos ver se a gente consegue escolher sniper. Eu acho que não vai dar, não. Porque é dois sniper pro... Daqui a pouquinho eu vou morrer, ó. Se eu morrer é porque tem limite de sniper, tá? Não, só a mira que eu boto também. Esse red é bom. Esse red é bom. Tem que ver se o sniper vai... Ih, tem um tanque ali, velho. Vai dar ruim. Ruxar por aqui vai dar ruim. Vamos ver se a gente pega um cara por aqui, ó. Ó, tem gente ali. Quem viu? Quem viu? Quem viu? O cara vai aparecer ali, ó. Tomou. Deu hitmark. Ih! Você foi quicado do game... Pelo... Puckbuster. Anos e anos e ainda continua... Esse problema, cara. É mole. O que que é o Wilson? Eu vou achar outra sala aqui, outro servidor. Talvez a gente entre até no mesmo servidor e já volto. Beleza! Voltamos. Voltei para o mesmo mapa, tá? Eu vou de fuzileiro porque tava dando certo, né? Matamos dois. O sniper deu o hitmark e não matou. É hardcore, mas não mata com tiro. Ainda foi quicado. Várias tretas, meu irmão. Várias tretas. Vai pro saco, meu amiguinho. Quer dizer, meu inimiguinho. Headshot. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rushão do sempre. Em busca dos inimigos. Tô atirando. Se é amigo, se é inimigo, eu tô matando. Cadê a granada? Granada! Vai, head, vai, head. Tô tomando tiro atrás, velho. Tô tomando tiro atrás. Não sei de que, mano. Não, essa eu quero ver. Descarelli? Nossa, o cara ali, velho. Agora que eu vi o cara vindo. Agora que eu vi o cara vindo. Você é louco, mano. Bora, time, bora, time. Tem cara aqui, ó. Ih, agora a gente já tá na torre. Ih, já mudou, cara. Muita coisa já mudou, hein. Ih, essa parte aqui é difícil de proteger, mano. É muito difícil de proteger. Mas vamos tentar, vamos tentar proteger. Será que a gente ganha? Tem munição. Ó o maletinho de munição, cara. Que viagem, mano. É muito da hora esse jogo, mano. E os caras vêm com tanque aqui e é tenso, velho. Tenso demais. Vamos lá. E eu lembro que, tipo, eu ruxava, ruxava e morria. Aí eu ficava puto. Ah, vou morrer. Eu ficava puto porque demora. Olha o personagem como demora pra andar. Aí eu andava, andava, andava e morria. Aí eu ficava puto. Foi pro saco. É hardcore, dá pra matar de longe, mano. Nossa, morri pra granada, mano. Hand grenades. Hand grenades. Eu não sei usar o lance da granada. 50 milhões de anos sem jogar essa bagaça. Eu sei que o F... Não, esse aqui o E não é. 4, 5, 1, 2. 2 de novo. Não é. 3. Putz! Ah, é o 3. É o 3. Tomei um tiro não sei de que, velho. Tomei um tiro não sei de que. Mas tomei. Ixi. Eita. Corre, moleque. Morteiro. Vamos que vamos. Vamos lá. Cara, eu to muito feliz, velho. Esse jogo aqui era sensacional. Ainda tem granada? Não gostei. Não gostei desse jogo, não. Não gostei, não. Ai, caraca. Não sei quanto vai demorar essa partida aqui. Mas vamos. Deixa eu ver aqui. Olha lá. O bom que dá pra gente ver pelo bagulho ali, ó. Salvei o amiguinho. Upei. Boate que upei. O cara veio desesperado. Vou... Ah, lança granadazinho, né? Lança granadazinho? Olha o helicóptero caindo ali, ó. Que da hora. Bem bacana, né, velho? O cara veio cheio da fome pra poder... Nossa, o cara me acertou ainda, mano. O cara me acertou. Será que a granada chega lá? A granada... O cara me matou atrás do bagulho, velho. Me matou atrás da proteção. O que é que é o Wilson? Os caras vão ativar, hein? Os caras tão rushando, hein? Os caras tão rushando com força. Cadê? Tem o cara lá, ó. Tem o cara ali, ó. Outro ali. Calma. Deixa eu recarregar. Pera aí, amiguinho. Pera aí, amiguinho. Os caras tão rushando. Os caras tão rushando. Eu vou rushar também, hein? Mano, eu tô tomando tiro do nada, velho. Tomando tiro do nada. Olha aí. É o meu tiro do além, velho. Será que os caras tão na torre? Eu lembro que eu ficava de sniper atrás desses arbustos aí, cara. Os caras não me matavam de jeito nenhum. Não sei se os caras tão lá na torre. Eu acho que eles tão, hein? Porque o respawn tá longe. Cara, é muito bacana isso aqui, né, velho? Muito nostálgico, rapaz. Deixa eu recarregar. Ah, agora que eu vi um sniper ali, ó. Ah, é, viado? Aí, tem um cara aí embaixo. Foi pro saco. Foi pro saco, meu irmão. Redinho levando geral. Toma. Pô, os caras tão tudo de camperagem, mano. Tá de sacanagem com o Red, mano. Toma também. Levando geral. Sequência linda, hein? Opa. Nossa, na hora que eu ia ver o negócio que eu tava ganhando ali. Ativaram a bagaça lá. Na hora que eu liberei a parada... Vão, 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 vão. Nem sei se dá pra matar por aqui, mas eu tô atirando. Bora, time. Bora, time. Bora, time. Bora, time. Os caras tão rodeando, hein? Os caras tão rodeando. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Os caras podem... Aqui, um cara aqui, ó. Vou atirar. Atirei, acertei. Vamos deitar aqui, abaixar aqui. Os caras tão tudo ali, mano. Os caras tão tudo ali. Aqui, um cara aqui, ó. Na hora que eu vi o indivíduo. Na hora que eu vi. Cara, proteção aqui é... É complicada, velho. Eu falei pra vocês. É, sempre foi difícil proteger essa parte aqui. Sempre foi difícil. A gente vai tentando. Vai tentando proteger aqui. Acho que o cara vai ativar, ó. Deixa eu tacar uma granada aqui. Vamos descer. E o personagem sempre rápido, né? Naquela velocidade de sempre. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega alguém aqui, ó. Tentando avançar. Agora eles destruíram a casa. Agora não tem proteção. Então vamos lá. Vamos ver se a gente acha que alguém aqui foi. Easy demais. Easy, easy, easy. Você recarrega logo. Cara, tô curtindo, velho. Tô curtindo. Eu tenho que proteger, galera. Tenho que proteger. Ah, a Red tá camperando. Tenho que proteger, cara. Eles não podem ativar a parada aqui, velho. Tem um sniper ali, eu vi. Falei? Falei? Nossa, eu morri pra faca, velho. Eu morri pra faca. Caraca, eu morri pra faca. Você é louco, mano. Saiu um... Ih, saiu um mal, cara. Bora, time. Bora, time. Bora, time. Eu não lembro se dá pra atacar a faca nesse jogo aqui, mas morri pra faca. Ou o cara deu meu time e me matou na faca de sacanagem. Bora, 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 bora. Aqui, ó. Não, velho. Eu tava esperando ele... Já era, velho. Já era. Os caras vão ativar agora. Os caras vão ativar. Bora, time. Bora, time. Ó, tem um cara ali. Nós saímos muito mal, velho. Saímos muito mal. Saímos mal pra cacê. Eu vou rushar. Bora, time. Bora, time. Bora, time. Rushei, 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 rushei. Perdemos. Ganhamos. Cê é louco. Vitória. Protegemos com sucesso aí os pontos no rush. Galera, espero que tenham curtido essa gameplay sensacional e nostálgica aí do Bad Company 2 no canal. Vou tentar trazer, como eu falei pra vocês, eu vou tentar trazer gameplays dos... Eu já falava dos COD, nada a ver. Dos BF antigos pra vocês. Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos pro canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, ative o sininho do lado de se inscrever pra receber todas as notificações de vídeos novos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Um abração e até o próximo vídeo. Fui.